Olá, boa tarde. Eu sou Altinha Assunção, tenho 64 anos e moro em Manaus. Em setembro, eu fui ao oftalmologista e o médico falou para mim que o meu olho esquerdo estava já praticamente coberto de catarata e que logo precisaria fazer cirurgia. Quando eu saí de lá, eu falei para os meus filhos sobre o assunto e um deles me mandou uma mensagem e me mandou um vídeo da Tatiana Gebrael e pedisse para mim que era para eu fazer esses exercícios, acompanhar ela, porque estava dando certo para muitas pessoas, então podia dar certo para mim. E desde então eu tenho feito, mas eu tive uma baixa porque a Tatiana diz que isso também depende muito da gente, né? A gente precisa estar com um psicológico muito bom e como eu tive diversas perdas, então foi tudo por águas abaixo praticamente que eu já tinha melhorado na minha visão. Mas nesse último mês eu voltei de novo a praticar e eu sei que os meus olhos estão melhor, né? E eu consigo piscar e voltar novamente a minha visão, porque antes eu não consegui, eu não conseguia, eu não ficava sem óculos por nem um minuto sequer. E agora eu já consigo, eu fico bastante tempo, já até me incomoda, coça os meus olhos, né? Até por aqui, assim, fica coçando quando eu fico com os óculos que às vezes eu esqueço de tirar. Mas eu tenho me sentido muito bem e agradeço a você, doutora Tatiana, por ter ajudado não só eu, mas milhões de pessoas. E eu continuo fazendo os exercícios, eu gosto muito do que eu já aprendi e tem sido muito bom em diversas áreas, inclusive, da minha saúde. E eu sou grata por Deus ter usado você para ajudar as pessoas. E principalmente, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que você é uma pessoa evangélica, é cristã. E isso me motivou muito mais a fazer os exercícios, porque eu sei que Deus tem os projetos dele, dele através das nossas vidas. Então, ele usou você para ajudar milhões de pessoas. E uma coisa muito importante, que é tudo natural, são exercícios naturais. Agradeço muito a você por tudo e vou continuar aqui fazendo os exercícios. Esse tempo eu ainda não fui na oftalmologista e só pretendo ir no mês que vem. Então, eu espero que tenha ótimas notícias, que não seja necessário operar da catarata e que eu possa voltar a ver sem os óculos. Obrigada. Beijo.